Três criminosos levaram uma caminhonete S10 ontem à noite no bairro Bela Vista. Segundo a vítima, um homem de 56 anos estava chegando em casa por volta das 10h45 da noite quando foi surpreendido pelo trio de assaltantes que estava em um gol vermelho. Além do veículo, foram levados uma bolsa contendo objetos e documentos pessoais e dois aparelhos celulares. A polícia de Paracatu, a polícia militar, entrou em contato com a polícia militar do estado de Goiás que localizou a caminhonete transitando na BR-040 a cerca de 45 quilômetros da cidade de Cristalina. Durante a perseguição, o assaltante que dirigia o veículo perdeu o controle da direção e saiu da pista. Os autores abandonaram o veículo e embrenharam em uma mata, uma área de mata, não sendo localizados. Bem, a S10 teve de ser guinchada por um guincho da via 040 até o pátio da Polícia Civil de Cristalina. Os assaltantes ainda não foram localizados, até o fechamento dessa edição, esta é a informação que nós temos. E quem tiver alguma informação que possa ajudar a polícia, basta entrar em contato pelo número 190.